Há muito tipo de doença, tanto no nosso corpo físico como no nosso interior. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, passou 12 anos doente, com hemorragia. Ela gastou muito dinheiro com médico, com remédio, e ela não teve a sua cura. Mas um dia ela pensou com ela mesma, se eu tocar, pelo menos nas horas da fé de Jesus eu serei curada. E ela foi e tocou, ela enfrentou a multidão. E quando ela tocou, Jesus disse, quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. E ela falou que tinha sido ela que tinha tocado. E ele disse, filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Eu quero te dizer que hoje você pode receber a sua cura pela palavra de Deus. Se você buscar a Deus, colocar a sua fé em ação, você recebe a sua cura também. Fique curada e receba a cura neste dia, em nome de Jesus.